Então, para mais um vídeo aqui, é o vídeo da montagem renovada do senhor VTR 604, ventilar aéreo supremo. Lembrando sempre, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, comentem, deem seu like e divulguem, galera. Divulguem. Vamos lá, finalizaram a manutenção preventiva, a troca de óleo, a limpeza, enfim, finalizaram o que vocês queriam fazer, né? Vamos montar ali de novo. Como falei no vídeo anterior, essa peça eu não vou mostrar como retirar, porque já tem um vídeo dela como retirar, porque é o mesmo modelo, né? Só que o que muda para esse modelo, é que esse modelo que eu estou mostrando, é o de mesa. Mas tem o de poluna que é a mesma coisa aí, da parte dessa retirada dessa peça aqui, então eu não vou retirar, né? Vou focando aqui na montagem agora. Bom, simples, ó. Capa, furo do pino de oscilação externa para cima, ok? Posiciona o motor, né? De acordo com o encaixe, é só encaixar, gente. Vocês tem que testar bem na cação e ver se nenhuma trava ficou para fora. Ali, ó. Comecei a focar. É, não vou mostrar muito, não. Ah, peraí, peraí, tô chegando, tô chegando. Ali, ó. Normalmente, às vezes, a trava fica para fora, então vocês têm que tirar, e, ó, colocou para dentro. Às vezes, ela fica para fora porque a capa tem plástico meio molendo, então, às vezes, bota no encaixe certo e ela sai para fora. Mas a trava tem que ficar para dentro, tá, gente, ó. Aí, depois, essas rebarbinhas aqui, ó, vocês têm que abaixar ela, porque senão a grade traseira vai ficar meio que atrapalhada, não encaixa. Então, essa parte, essa patinha aqui, ó, de plástico, tem que ser rebaixada de novo. Vocês levantaram, ela vão ter que abaixar de novo, ó. Não precisa pressionar muito, gente, não precisa pressionar muito, só dar uma abaixadinha nela que ela já vai. Pino de oscilação externo, você vai focar, ó. Aí, você só dá uma pressionada, ó. Bota em cima do pino de oscilação interno, bota em cima, ó, e pressiona. E deu. Você sentiu o encaixe, puxa de novo, porque ficou bem encaixado na peça de oscilação interna. Ok. Agora, ó, vocês vão ver onde? No encaixe da grade traseira. Os cadentes são diferentes, tá, gente? Então, ó, vocês vão ter que fazer o seguinte. Às vezes, normalmente, os cadentes tomam ovo dos cliques, porque o plástico é meio estranho. Só que tu vai ter que pegar aqui, ó, onde fica próximo das travas e pressiona até elas, até a grade encaixar totalmente, entendeu? Até a grade encaixar totalmente. Aí, vai. Ó. Já encaixou as duas aqui, mas é isso aí, ó. A grade tem que encaixar totalmente, não pode ficar solta em nenhuma parte de vantagem, ok? Vamos tirar de novo aquele gelinho. Vai ficar bem, ó. Retirar da grade. Vocês vão colocar de acordo com os encaixes, lembrando sempre também, galera. Alça de transporte sempre pra cima, ok? É só acompanhar o desenho da grade que vocês não vão se perder. Entendeu? Ó. Opa, a gente ainda fica paradinha aí. Deixa eu posicionar mais um pouquinho. Pra cá. Agora melhorou. Ó. Segura próximo a trava, porque essas travas da cadência são molinhas e são ruins. Mãs, né? Faz aqui. Ó. Segura aqui. Pressiona. Encaixou. Segura aqui. Pressionou. Encaixou. Segura aqui. Pressionou. Encaixou. Segura aqui. Pressionou. Encaixou. Entenderam. Entenderam? É isso aí, galera. Pressionou aqui de novo. Então, agora, a colocação da hélice. A colocação da hélice, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar e colocar a hélice de acordo com o jeito que vocês deixaram o eixo. Mesma coisa que eu falei no meio do C-Sect. Mesma coisa que eu falo no vídeo de montagem e desmontagem. Mais fácil de montagem, né? Ó. Se você deixou o eixo meia lua de cabeça pra baixo, o risco de cabeça pra baixo, você vai ter que pegar a hélice do mesmo jeito que deixou o eixo, ó. Aliás, o risco tá pra baixo. Pega a hélice. Olha o que você coloca. Aí, ó. Com o risco pra baixo também, pra poder encaixar. Porque não adianta você botar o eixo com o risco pra baixo e pegar a hélice com o risco pra cima e tentar encaixar. Ela não vai descer. Ela não vai encaixar. Então, pegou a hélice. Deixou o eixo assim. Eu com o risco meia lua pra baixo. Pega a hélice. Deixa com o mesmo risco. Ó. E a lua pra baixo. Posiciona bem. Entendeu? Ó. Lembrando sempre. Deixa eu ver se você vai mostrar. Ali, ó. Ela não vai mostrar muito, mas aqui, ó. Vamos tirar lá de ligeirinho. Ela tem um anel de pressão. Então, quando o aparelho usa anel de pressão, obviamente a hélice vai ter que descer até ele. Entendeu? O limite dela é até ele. Se ela não descer até ele, a hélice foi encaixada. Então, você vai ter que retirar a hélice e tentar encaixar de novo, entendeu? Ó. Então, sempre seguindo aqui a dica, ó. Bota o eixo de acordo com o que tu quer encaixar e deixa a hélice de acordo com o que tu quer encaixar, no caso. Entendeu? Botei o eixo minha lua pra baixo. Ó. Posiciona a hélice na mesma posição também, pra poder encaixar certinho, ó. Encaixar. Ok? Porca gira sempre no sentido apertar, que é o sentido contrário, né? Ó. Como é uma porca com rosca de plástico, não precisa apertar muito. Entendeu? Porque senão vai ser difícil pra tirar. Ou dependendo da porca, da qualidade da porca, ela vai gastar a rosca ali, porque ela é de plástico, né? Vai gastar a rosca e não vai conseguir, não vai ter mais utilidade a porca. Então, não precisa apertar tanto. É só apertar o máximo, o básico ali pra ele se não se soltar. Entendeu? E vamos agora à grade frontal, gente. Grade frontal. Posiciona de acordo com os encaixes. Lembrando sempre, sempre, o logo, né? Da marca. Sempre pra cima. E de maneira correta. Trava maior, superior, sempre pra cima. Encaixou. É só pressionar, gente. Deixa eu mostrar. Ó. Tá vendo a trava aqui, ó? Só pressionar. Pressionou? Vou mostrar de novo, ó. Pressionou. Mais uma vez. Ó. Pressionou. Deu. Encaixou. Não tem muita questão. Fazer sem todas as traves. E... Finalizado o seu VTR 865. Brincadeira, gente. É o VTR. 604. É isso aí, galera. Finalizado o vídeo da montagem agora, né? Pronto pra uso, né? Obviamente, eu tenho que limpar ele, tá, gente? É só mostrar pra vocês como desmontar e como montar, né? No caso, nesse vídeo era como montar. No anterior foi como desmontar. Mas eu tenho que limpar ele também. E é isso aí, galera. Espero estar ajudando vocês, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, sempre lembrando, agradecendo muito aos meus mais de 100 inscritos. Muito obrigada mesmo. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.